Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu Zé, a benção para quem é de benção, aqui quem fala é a Babi de Ogum. E quando um terreiro vai ter gira de Exu, se o mesmo faz uso de bebidas para auxiliar nos atendimentos, logo pensamos no tipo de bebida que nossos guias vão utilizar. Muitos também se pegam pensando, para que serve a bebida alcoólica durante uma consulta? Será que minha pombadira vai aceitar esta bebida que eu estou levando? Bom, algumas funções da bebida de Exu, como a pinga por exemplo, nada mais é que limpar quem está sendo atendido pela entidade de parasitas que nele estejam alojados, desagregar cascões espirituais ligados a esta pessoa devido ao seu padrão vibratório atual, efetuar limpeza energética em si de ambientes. Para algumas doutrinas, não existe a necessidade de ingestão de bebida, mas a manipulação correta, magisticamente do elemento. O álcool é um líquido proveniente da cana de açúcar, ele é extremamente volátil, e com isso ele acaba se assemelhando ao éter. É o fogo no estado líquido, é um excelente auxiliar no desfazimento de energias densas negativas. Ele também é usado como contraste, ou seja, um tipo de raio-x do corpo do consulente, quando o Exu serve um gole de sua bebida para o mesmo. O líquido manejado e magnetizado permite que a entidade visualize o organismo deste consulente, ajudando com que veja se algum problema e o mesmo líquido também limpa de forma interna o consulente. Muitos condenam o uso de bebidas alcoólicas durante as giras de Umbanda, alegando que as entidades de tal recinto que faz uso deste tipo de substância são atrasadas e ligadas ao plano terreno. Bom, cada um com sua forma de trabalho e concepção. Cabe a nós ter que respeitar, mas não podemos negar que já existem muitos estudos doutrinários o suficiente acerca da substância álcool e sua importância no terreiro de Umbanda. O que compromete a doutrina e uso com seriedade do álcool é o desequilíbrio, irresponsabilidade e falta de estudo por parte de alguns médios que saem bêbados e completamente desequilibrados após uma gira de Exu. Já expliquei um pouco sobre a importância do uso deste tipo de material em uma gira de Umbanda. Também temos que estar cientes de que existem muitas explicações, doutrinas e vastos estudos que vão além do que está sendo dito neste vídeo. A cachaça ou a pinga, mais conhecida como marafo, muitos Exus e Pombas Giras fazem uso por terem preferência por esta bebida. Uma das curiosidades dessa substância é que a mesma facilita nos trabalhos da entidade, pois a mesma propicia no organismo do médio um tipo de entorpecimento de suas faculdades e isso ajuda e dá mais liberdade para a incorporação, bem como as ações do guia terem mais autonomia no trabalho que está sendo executado. Muitos Exus e Pombas Giras também pedem para misturar a pinga a outro tipo de bebida. Bom, talvez a junção de dois elementos seja uma energização destes tipos de energias diferentes, pois este guia pode trabalhar de uma forma mais complexa. A cachaça em si é um dos tipos de elementos mais usados por todos os Exus em geral. O uísque e conhaque geralmente são classificadas como bebidas muito fortes. O seu uso é acentuado para o tipo de trabalho ou energias com as quais a entidade lida. Talvez sejam energias mais pesadas. São bebidas caras, mas isso não vem ao caso. Nós vemos Exus como Marabô, Tiriri, dando preferência para este tipo de bebida. Vinhos, champanhes, martinis, continis, bebidas nesta categoria, são utilizadas por entidades com energias menos densas, porém, a complexidade com o tipo de trabalho com as quais elas vão trabalhar não são baixas, hein? Uma Pomba Gira do Cemitério, por exemplo, pode usar um martini, pois a mesma lida com energias pesadas, lavras astrais e até trabalhos de magia negra que são feitos neste local, a fim de limpar e desfazer este tipo de amarração e ou energia ruim que está em seu consulente. O vinho geralmente vemos também sendo usado por caboclos e pretos velhos, comumente, né? Mas o mesmo acaba que não sendo uma exclusividade dessas entidades. Para Exus e Pomba Gira nós temos uma enorme, vasta lista de marcas de bebidas que nós podemos comprar para eles. Mas e no caso de Exu Mirim ou uma Pomba Gira Mirim? No caso o refrigerante com cachaça, alguém já viu este tipo de bebida sendo usado? Bom, alguns guias da Falange Mirim acabam que por usar estes dois elementos. Eu mesma já vi uns usarem refrigerante preto com marafo. Algumas Pomba Giras que fazem parte da Falange Mirim também preferem uma cida, uma chuva de prata e bebidas mais leves. Existem outras bebidas diversas usadas pelos guias de esquerda da casa. No entanto, isso vai envolver alguns fatores como vertente e até a regionalidade. O que parece incomum para mim ou para você é comum para o outro que mora em outro estado bem distante do nosso. Existem terreiros que fazem uso até da cerveja para Exu, por exemplo. Muitos explicam que a cerveja é o axé de Ogum, ou seja, é o axé do comandante de todas as falanges de Exu. Mas creio eu que essas doutrinas diferentes das nossas têm uma boa explicação para esclarecer esse assunto, não é mesmo? O marafo também é usado para limpar, descarregar pontos de pemba ou pólvora. Ele não serve só para a ingestão das entidades para que possam efetuar seus trabalhos. Ele também é usado em descarregos e é imprescindível o marafo no trabalho de Exu. Mas não para beber em demasia. A bebida é usada para manipulação magística. É colocada no ponto, na tronqueira, lavam instrumentos, entre outros. E quanto aos médiums menores de idade? Bom, o que um médium menor de idade faz na rua deve-se pôr na própria conta e caráter dele. Mas dentro do terreiro, se um médium for menor de idade, não se deve permitir que o guia use o fumo e a bebida quando incorporado. Pois trata-se de respeitar as leis vigentes e evitar que o nome da umbanda seja associado a possíveis processos judiciais. Vamos ter consciência. Não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã. O mais indicado é ter uma autorização dos responsáveis pelo menor, para que ele possa participar dos trabalhos, especificando, inclusive, claro, se possível, os horários de início e término das mesmas. Outra pergunta que sempre surge nas rodas de conversa sobre umbanda, é porque ainda vemos muitos médios bêbados após as giras. Bom, basta ressaltar mais uma vez que exus e pombas giras, por estarem em faixas vibratórias mais próximas do ambiente terreno, utilizam-se da energia retirada destes elementos para realizarem seus trabalhos magísticos. O álcool ingerido pelo médium também é dissipado no trabalho, ficando em quantidade reduzida no organismo após haver a incorporação. E se um médium saiu da gira bêbado e fora de si, tenha certeza que o mesmo não teve controle e acabou bebendo pela matéria e não pelos trabalhos de seriedade e de respeito em seu centro de umbanda. E você? Qual bebida seu guia de esquerda usa? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos se você for novo aqui, e vou deixando aquele grande axé a todos. Até a próxima, pessoal!